Cria em mim um coração, um coração que seja puro. Cria em mim um coração, um coração que seja puro. Cria em mim um coração, um coração que seja puro. Dá em mim de novo um Espírito decidido. Ó Senhor, não me afasteis de Vossa face, nem retireis de mim o Vosso Santo Espírito. Terceira estrofe, você canta e eu te acompanho. Vamos lá. Cria em mim um coração. Um coração, um coração que seja puro. Cria em mim um coração. Cria em mim um coração, um coração que seja puro. Cria em mim um coração. Cria em mim um coração. Cria em mim um coração. Cria em mim um coração.